olá pessoal aqui é o Shodisato eu tô meio doente hoje mas mesmo assim resolvi gravar um vídeo eu tinha uma ideia eu acho que vai ser uma ideia genial porque eu vi que bastante vídeos de trollagem dá bastante views né e nada mais do que trollar a própria mãe né vamos ver a reação dela né aqui eu já mandei uma mensagem para ela galera aqui ó Oi pode falar urgente beleza tá aí ela mandou um áudio aqui vamos escutar o que é Shodis ela ela tá tá curiosa não saber eu tô enrolando aqui só para dar um pouquinho de agonia nela e ela tá um pouquinho agoniado já tá digitando de novo ó tá vendo a trollagem de hoje a mãe já voltou de casa minha mãe ela tava lá na casa dos meus irmãos lá na casa dela né só que os meus irmãos estão morando lá ela voltou para São Paulo aí ela colocou aqui mas vamos lá para o trollagem que que vai ser a trollagem do lado vai ser o seguinte eu vou falar para ela que que ela tá grávida que ela tá esperando o filho meu que ela vai ser vovó vamos ver a reação dela eu não sei por que eu tô falando baixinho tá como vocês notam aí eu tô tô bem ruim né mas aí tá todo um tupido vamos lá vamos ver o que tá falou eu não consigo ouvir nada o que que aconteceu Shodis ó galera tá falando isso aí dá play de novo deixa eu ouvir bom se vocês não conseguiram ouvir aí o áudio né que eu tô gravando com o microfone ela colocou assim ela falou assim que aconteceu Shodis com um ar assim meio espanto né deu bugou aqui o WhatsApp eu vou gravar um mãe eu tenho uma notícia muito boa opa pronto agora ela vai ficar mais curiosa ainda vamos ver vamos ver o que ela vai ficar capaz dela ligar também tomar que ela não liga assim fica mais mais emocionante mãe eu tenho uma notícia muito boa Fala ela mandou fala vou mandar aqui é tenta adivinhar é tenta adivinhar vamos lá de novo que ela mandou um áudio da play aqui amor amor não sei o que ela falou vamos ver ó galera ela tá preocupada ela colocou assim é mãe mãe ó colocou assim é anda Shodis tá deixando a mãe preocupada deixa eu colocar aqui é sobre a Kelly ela mandou outro áudio vamos ver aqui que ela tá me ajuda de novo mano olha aí eu acho que o meu padrão foi milho lá falando e eu não vou gastar o Yuri falou deve ter de se eu ia o Yuri é o meu irmão não é o direito do Playstation não tá galera é o meu irmão ele falou assim eu não é o meu irmão é o meu irmão é que ele falou assim vai eu não é megasena tá aqui não né, vamos ver aqui outro áudio, tá play ali tá vamos ver, vamos ver aqui, não mandou nada nesse áudio, vamos para o próximo a mãe vai ser bachan, a mãe vai ser bachan, eu sei quem falou, bachan aí galera, para vocês que não conhecem, bachan em japonês significa avó, né, estão deixando eles ansiosos dá play ali para mim, por favor Chodi, fala logo que a mãe está ficando estressada o que? tá, o que ele falou? mandou assim, meu irmão, Chodi, fala logo que a mãe está ficando estressada eu vou colocar assim, mãe, se prepara para a notícia vou botar mais pilha, tá galera não, se prepare para a notícia mãe mãe se e caraca, eu queria trolar minha mãe e queria que meu irmão assistisse o vídeo, só que ele está participando também do vídeo e pelo jeito minha mãe ainda está, está a língua ira para lá na casa mas mãe se se prepara para a notícia é que ele está dizendo eu acho que o vídeo que mandou, mamãe vai ser vovó é que ele estava falando é que ele estava falando eita e agora, e agora galera agora é o final vamos ver o que minha mãe vai falar eu acho que ela está mandando ela está escrevendo talvez até seja o Yuji que está escrevendo e kkkk vou ser titio sim e 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 galera aí se vocês quiserem botar o nome do filho de vocês do jeito que a gente está querendo botar nos nossos aí lembre-se que está patenteado viu e brincando e e até uma honra ter mais crianças aí com o mesmo nome parecido show de Kelly parabéns né a mãe ficou feliz e e õe e colocar assim... a Kelly está Ureshi e a Kelly está dando risada aqui e Ureshi pessoal é feliz tá japonês japonês, ó, escrevi tudo errado, ureshi foi ver até berço já ai ó, vamos botar mais pira, colocar assim, que a Kelly já foi ver até berço que nós somos berço é isso minha mãe tá digitando, vou esperar lá, você cuida tá, os primeiros meses tem que se cuidar vou colocar aqui já fomos vendo até o preço do berço eu vou colocar uma carinha aqui, pra dar mais impressão que a gente tá feliz vou mandar até o nenenzinho aqui, pra botar mais pira deixa eu ver, onde que tá o nenenzinho não tem nenenzinho aqui nos coisinhos onde que tá o nenenzinho, onde que tem nenenzinho tem mais de família, só por isso não dá assim mesmo eu vou colocar ainda mais coisa, vou colocar assim, semana que vem a Kelly tem, o que que você tem né, consulta, como é que fala? primeiro um sessão ah, semana que vem a Kelly nossa, mas a primeira ultrassão não demora um pouquinho? não quando a mulher descobre que tá grávida, não faz o tempo pra ouvir o coração do bebê, pra ver se tá tudo bem oh galera, uma coisa bem importante que a Kelly falou assim que quando a mulher descobre que tá grávida, eles vão fazer ultrassão pra ver se o bebê tá vivo pra ver se o coração tá batendo primeiro sessão ai, minha mãe tá ligando amor, você vai ser cúmplice não acho que eu tô deitada meu deus do céu ela ligou, caraca agora tu vai ter que falar, falou o microfone ali né enquanto eu ouvi ela não dá pra eu ouvir ela falando e o pior é que não dá por causa que vai estrovar aqui caraca caraca que foda a Kelly vai fazer exames vai fazer tudo bem e ultrassão ultrassão acho que ele vai ajeitar não ajeitou existe uma palavra chamada ultrassão, tá galera? ultrassão agora vamos ver se tá tudo bem tá tudo bem e quanto que é o berço? nossa senhora eu tenho que ajudar agora a comprar amor, pesquisa o berço nossa caraca pediu quanto que é o berço pode escrever? gente você não disse que tava querendo um de piava? quem? não é piava, é outro nome vime 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 tem vime tem vim 200 300 temperature por que tem 200 300 o o o o Sim, tem que acompanhar Ela tá falando aqui da ultrassom Só que um pouquinho atrasada Agora é ela, né? Pelo jeito, é minha mãe que tá falando agora Minha mãe, ela é muito preocupada Médico pré-natal Que tá digitando essas coisas Não chegou Ah, chegou Nossa, que demora Eu vou colocar assim Tem Parecido com esse Parece seguro Vamos ver, ela vai dar o pinho dela Essa é a foto do Bear, sabe né? Bem bonitinho Tem até uns armarinhos do lado Parece que embaixo também tem Ah, aqui coloca fralda Que bacana Fazer gente Bem legal essa dor aqui Eu também Nessa vez ele vira uma cama Ele vira uma cama? Aham Ah é Dá pra você desmontar e montar diferente Legal Vamos ver Sim, parece bom Não falou nada Do tipo, dando palpite É quanto que é esse? Minha mãe, ela tem um jeito pra Confiar em mim Pra cuidar do filho Por isso que ela não tá dando muito Conselho Nada do tipo Né amor? Depois a gente tem que aprender a te ver Mas então é isso galera Eu acho que vou acabar a trollagem aqui Vamos ver se ela vai ficar brava Colocar assim Pra ela ficar imaginando Mãe, desculpa Isso mesmo Ela não entendeu É Cocaquim Isso é tudo mentira Não, abre a porta Isso é tudo mentira Cocaquim Trollagem Ah é Vamos ver o que ela vai falar agora Caraca mano Perigoso até ligar pra mim Querer me dar uma bronca Ai 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 Quero se ela ligar agora É agora Eu vou atender Só pra ver o que ela vai falar Oh Ela ficou triste Oh Coitada da minha mãe Oh meu Deus Eu falei que não era fazer isso com ela A minha mãe ficou triste galera Caraca Eu falei que não era fazer isso com ela E agora Ela tava feliz mesmo Meu Deus do céu Caraca Agora eu fiquei pra baixo Bem feito Meu Deus do céu Falei que não era fazer isso Agora é o Yuji que tá digitando Sabe o que a tua mãe é Vamos ver Agora se o Yuji tá digitando Ele vai falar alguma coisa mãe Cadê o Eros King? Ainda tá no forninho Eu vou colocar Ero Eu vou colocar já era Eu vou colocar já eros Desculpa 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 Até você a hora que a gente for falar, daí elas vão acreditar mesmo Ai ai ai, talvez a próxima vez que eu falar ela não vai acreditar né, caramba, ela ficou bem triste, bom eu não tô vendo ela aqui né, tá, vai gravando a tela, será que ele já sabe que eu tava gravando a tela, ah é, então o vídeo foi esse galera, muito obrigado aí por você assistir aí ó, lembrando aí, se você for fazer isso com a sua mãe né, tenha certeza que ela não tem um problema do coração né, porque pode acontecer dela levar uma surpresa muito grande, ah é, minha mãe ficou triste, valeu por assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá, se você gostou do vídeo não se esqueça de compartilhar, e até a próxima, valeu, 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 tchau